Olá gente, estou aqui pelo blog Equital, falando hoje sobre a reeleição da candidatura do Moacir Prefeito do Setoró com a liderança Edmar e também com as lideranças Valmir do setor Sonacente 3x3 e também o Joacir da expansão do Setoró Lembrando que também apanhamos a reeleição dos mesmos nos demais setores Valmir no 3x3 do Sonacente e o Joacir na expansão do Setoró Beleza? E o Moacir aqui no Setoró Lembrando que estamos batalhando pela Ceilândia, eleger candidatos que são da Ceilândia e nada mais Um abraço Deixa eu bater palma